Quis o destino, que os caminhos se cruzassem. Vamos casar e vamos ser muito felizes. Vidas cruzadas por uma armadilha. O Alessandro tem que ir até o campo. Lá ele morre. Eu fico com a viúva. E com o dinheiro. E se o plano perfeito der errado? Seu irmão está vivo. Vocês vão agir com ele como se o conhecessem bem. Estamos nos comportando como dois estranhos quando eu imagino que não deveria ser assim. Ele sabe que nunca se casou comigo. Isso tudo foi planejado, esperando que eu morresse. Curar a verdade vai despertar um sentimento mágico. Você me fascina. O grande sucesso está de volta. Sortilégio. Um amor inesquecível.